Vagas disponíveis para o dia 16 de novembro. Atendente de balcão, auxiliar de frota, cozinheiro geral, decorador de balões, doméstica, eletricista industrial, farmacêutico, fiscal de ônibus, frentista, gerente de lojas, orientador pedagógico, pintor de edifícios, porteiro, recreador, representante comercial, supervisor de lavanderia, surfassagista, torrador de café, assistente de loja. Interessados devem procurar a CERT, que está localizada à rua 32, número 1243, entre as avenidas 19 e 21. Mais informações dessas vagas na nossa fanpage facebook.com.tvbarretos ou no site www.tvbarretos.tv.br.